Ah, se eu te pudesse fazer entender Sem teu amor eu não posso viver Por Deus entenda que assim eu não vivo Eu morro pensando no nosso amor Eu amei, amei demais O que eu sofri por causa de amor Ninguém sofreu, eu chorei Perdi a paz Mas o que eu sei é que ninguém nunca soube mais Mais do que eu É só eu sei Quanta dor eu guardei Sem saber que era só pra você Que a vossa nova cresce Que a vossa nova vence Que a nossa vossa vale Que a vossa nova vence 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 Tchau, tchau.